Fala galera, meu nome é Dino Oliveira e tá começando mais um gorranônico aqui no YouTube. Roda! E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Estamos aí mais um dia aí, mais um videozinho para nós. Vamos falar hoje aí sobre 5 tipos de estudantes. Então classe, hoje eu quero que vocês façam o trabalho para mim da reforma agrária. Ah, fazer o trabalho da reforma agrária aqui. Reforma... Ah, não tá digitando? Ah, digitou. Agrária. Reforma agrária. Beleza, Creuza. Ué... Aí... Deixa eu ver, deixa eu ver o que eu faço. Aqui, Wikipedia é o melhor site de fazer trabalho no país. Porra, nossa. É um gato. WhatsApp... Ah, minha mãe, é para comer mesmo não fala esse chato parar de falar palavrão. Eu não falo palavrão. Tá, vamos ver aqui. Aqui, ó. Porra, ó. Esse trabalho aqui eu vou tirar 10. Bruxo. Aí, ó. Peraí, tá. Tá até aqui, ó. Ctrl C. Vem aqui. Ó, porra, entra. Entra, demônio. Isso. Ctrl V. Vai, porra. Conectando. Que conectando? Eu tô aqui no, 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 sei lá qual é o nome disso. Word. Não é para conectar nada, não. NÃO. Vê, vamos ver. Que isso. Fodeu. Fodeu. Agora fodeu. Ah, eu faço isso depois. Toma. Vamos ver qual for agora, opa, eu acho que agora, que porra é essa, saira aqui demônio, tá bom, fica aí então, deixa eu ver, ah saiu, aí ó, vixe ó, que bom, só tem que dar umas editadinhas aqui, porra, aqui é editar a fonte, apaga, apaga, não apagou, isso, que lindo rapaz, olha aí, só tirar isso aqui ó, 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 caralho, trabalho de mestre, desce, travou, aí, aí ó, bruxo, não, não, não está respondendo, como assim não está respondendo, ah, eu vou mandar imprimir assim mesmo, e ó, ela nem vai perceber isso aí, opa, tá, peraí, peraí que tá bruxo, filho da puta, filho da puta, isso, bruxo, aí ó, só esse, 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 me foder, colocar esse, esse negócio aqui ó, como é que eu vou fazer as trapaças assim, aí ó, já era, agora tá ó, 100% E aí 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 Tudo o que eu tava precisando é isso aqui, ó. Comida! Ah, tá ruim! Mas se misturar, acho que fica bom. Fica bom, tá? Só meu! Deixa eu passar toda essa uma quadra aqui. A professora, eu fiz tudo. Deixa eu ler. Deixa eu responder. Deixa eu fazer tudo. Deixa eu escrever pra você. Primeiro semestre da arquitetura. Aí, ó. Agora sim. Agora eu vou projetar tudo aqui. Vou tirar isso aqui de letra. Fazer uns projetos aqui agora. Bacana. Deixa eu arrumadinho o cabelo, né? Ó, cabelo é muito grande. Beleza! Pegar uns projetos aí agora. Segundo semestre da arquitetura. Aqui, ó. Projetei uma raquete. Que faz... Aqui tá o trabalho. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele like favorito. Ativa esse vídeo aos seus favoritos. Se você quer ver a campanha nas redes sociais, vem saber tudo na minha vida. Tá tudo aqui em cima aqui, ó. Twitter, Facebook, Instagram. Se é a primeira vez que você vê um vídeo de correio, único, gostou e quer continuar assistindo, clica aí embaixo aí, ó. Se inscreva no canal, porque toda semana tem um vídeo novo aqui no canal. Falam! Valeu! E até o próximo vídeo! Tchau!